Roupas lavadas e macias, sem esfregar e sem usar sabão em pó? Chegou o New Echo Egg! A incrível inovação que lava e amacia suas roupas com a eficiência que você precisa para deixá-las com aparência de novas quando quiser. New Echo Egg veio para mudar o jeito de você cuidar das suas roupas, porque ela é muito mais prática. É só colocar na máquina junto com as suas peças de roupa e pronto! Conforme a água se movimenta, New Echo Egg libera uma suave espuma, que tira as sujeiras e manchas de forma eficaz, sem danificar os tecidos. O segredo do New Echo Egg está em suas esferas combinadas especialmente para extraírem os melhores resultados. As escuras desprendem as manchas, enquanto as esferas claras limpam a sujeira e aumentam o pH da água, amaciando as fibras dos tecidos. New Echo Egg é perfeito para limpar e renovar roupas brancas, escuras, coloridas e qualquer tipo de tecido. Um único Echo Egg faz até 720 lavagens, o que equivale a uma economia de cerca de 3 anos com sabão em pó e amaciante de roupa. New Echo Egg é realmente surpreendente. Não é à toa que já recebeu diversos prêmios internacionais, como o Climate Week Award, por conter elementos que não agridem o meio ambiente. E o Friendly Product Award e Gold Award for Baby Skincare Product, por terem um cuidado especial até mesmo com as peles mais sensíveis, inclusive dos bebês. New Echo Egg é mais uma exclusividade Body Shop. New Echo Egg é mais uma exclusividade que não agridem o tempo de tecido. New Echo Egg é mais uma exclusividade que não agridem o tempo de tecido. New Echo Egg é mais uma exclusividade que não agridem o tempo de tecido. New Echo Egg é mais uma exclusividade que não agridem o tempo de tecido. New Echo Egg é mais uma exclusividade que não agridem o tempo de tecido.